Música Somos uma banda de Trash Death Metal de Maceió Alagoas e é uma honra estar tocando aqui em Salvador pela quarta vez, a terceira no carnaval, palco do rock É importante as pessoas saberem a importância do palco do rock e da mistura que Salvador tem de vários ritmos Convido vocês a virem conhecer o nosso espaço, o espaço dos roqueiros da resistência de Salvador Música Música